Fala galera! E a gente tá continuando e agora sim... A saga de jogos! E veio! E a gente tá jogando aqui ó! Na minha saga de jogos! Vai, vai, vai! Vai cara! Tava jogando os Cavaleiros, agora é Fifa! Espanha e Portugal! É! Tô com coque! Coque vai coque! Não véi! Vai com Cristiano Ronaldo! Opa! A interceptação foi melhor ainda! Ei! É! Cara safado! Nátio Fernandes! Mano do cara é um pouco feio! É ruim né? Nátio! Au! Ricardo Pereira! Isso foi pra falta Ju! Cristiano Ronaldo! Não véi! João Mário! A torcida do Real Madrid gosta de chamar o Santiago Bernabéu de... A Catedral! E depois dessa partida, eu vou tentar jogar de novo! Vamos ver se o Xiaomi tenta aguentar, porque... A gente faz, sei lá aí... Mas mesmo que tá naquele vídeo é porque... Meu nosso computador tá meio quebrado! Quer dizer, ele tá quebrado mano! Eita! Nátio! Chuta, Nátio! Chuta, Nátio! Um! Que já jogou bola! E quando é... E quando é às 11 horas da... Na noite... Ele... Na vida real... Chama os caras de Bananão! Tipo... Ah, agora já deu... 11 horas da noite! Se eu vou chamar... Bananão! Ele fala... Bananão Caio Ribeiro! Na vida real! Tipo... É muito engraçado! Não! Vê se não complica hoje em Ludwig Wahlfriedson... O árbitro da partida! Um nome do cara é meu difícil, né? Mas dá pra ver! Eita! Fez um cara... Cristina... Não, meu... Não sei, mano! GOOOOOO! Não! Hã? Agora eu vou defender com o Dege! Estão aqui na cabine! Não sabia que o Dege é espanhol! Caio Ribeiro Caio Ribeiro Que chama os caras de bananão Bora fi Chequei O que Vai Vê se não complica hoje Ludwig Walfriedsson O árbitro da partida O que Oxi Nacho Vai muito bem E fica com a bola Vai Nacho Ok Sérgio Busquets Thiago Diego Costa Diego Costa Li Os companheiros vão chegando Cartão amarelo Cartão amarelo Cartão amarelo Cartão vermelho Eu vou ficar Dizendo Bota esse cara Que é meio Zulado Complicou Jogador de Chelsea 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 O Porque eu ainda não estou acompanhando esse cara Que não Porque eu nunca mais vi Agora eu sei que ele é espanhol Chuta Chuta Esse é de Busquets Quando eu for jogador de futebol igual meu pai E aí galera Se inscreve no canal aí 5 minutos já de jogo Vai deixando o like aí Fortalecer Fortalecer né Então tchau galera Esse bombão podia até sair Tchau